Eu tenho que comprar uma parada dessa aqui, Cacá, quanto foi isso aí? Tem que tirar conta. Mas diz que tem uns bons aí que carregam o celular rapidão, ó. Isso aí é normal. Isso aí, se tu botar o celular pra filmar, ele descarrega o celular mais rápido do que ele carrega o celular? Não, não, até que não. Até que não, né? Termina no iPhone, não, né? Porque tem uns aí que é bem vagabundo. Agora talvez, numa bateria mais top, que é aquela de, não sei, dormir, não sei quanto, 3.000 amperes, ele não suporta. Então, se a pessoa for botar pra gravar ou usar GPS... Ele descarrega. Talvez. Aí tu tem que comprar um, não sei o que, não sei o que, charge, né? Carga, charge. É, tem um de marca aí que é... Sabe quanto é que é? Ele é mais 100 pontos. É 80 pontos. Na loja da Motorola, lá na loja da Motorola é 150. Desse aí, né? É. E ainda é USB 3.0. Isso aqui não lembra. É, bota aí mesmo. Nessa hora é fácil até enfriar meu carro. Tu vê pra ajeitar essa porta aí que tá... Batendo, né? Se ela bater no carro, ela ajeita logo. É, se ela encostar e arranhar, vamos mandar pra porta toda a guia. Tá tudo... É. Tá tudo descascado, né, Garguinha? Tem razão ao contrário. Quando eu ver uma parada dessa, eu já fico, é... Eu já me escondo aqui. Eu já deixo ela passar, deixa... Não fala mais que não tenha... Não, nesse carro aí não. É doido, é? O maior medo de encostar carro com carro. No outro não. Botou no lado, eu ia... É filho de um ninho velho que tinha, fazia a maior desganeira mesmo. Eu ia botar ela pra cima mesmo. Uma vez encostou pau a pau com um desses novo, arranhou a lateral dele todinha, não fez nada de novo. Não foi eu não, foi ele. Ele saiu de uma... De uma... De uma... Não tinha feito nadinha, a pintura também tava toda. E deslascou? Não, deslascou. É que eu ia ter razão. Tipo um que bateu vó na feira. Um classic que me bateu. Só no para-choque, não fez nadinha, caçouro. E a dele amassou capô, quebrou farol. Ah, ele bateu a talha, né? É porque aquele para-choque humano... É duro, né? Era duro e uma... Grossão, um plástico. Não dá-los um pé de chinelo aqui, é? Não, se é pra mandar trocar, isso é de mamãe, eu não gosto, sei lá, ela não usa essa da melhor. Ah, tá. Aí tá com defeito no... O canec todo ali enquanto ele devem pra trocar. Daqui a algum tempo não vai ter mais pra vender, né, pá? Os caras tem que... Tem um Nokia novo que saiu relançado. Relançado, foi? Ah, bacana. Aquele 3320. O pessoal lá de casa, o papai e a mamãe também, só usa desse aí. Cento e pouco aí, atrasse. Ele não sabe usar aditor digital, não. Esse aqui é 5W40. 5W40? Eu peço que era 5W30. Agora fala o mais grosso, 40 ou 30? Nossa. Realmente, a numeração mais alta é mais fina, né? Na verdade, o que disse que é fino ou grosso é a numeração do carro. Antes, 5. Ah, tá. 5 é... Diz que é mais fina. O 10W40 já é mais grosso. Então, eu gosto da menino surda do meu. É o inicial que diz. Eu usei castrol só do início, não tô fazendo ser castrol. Mas eu vou ver, porque eu encontrei o castrol dele em 30 reais lá no Hiper. Esse computador de bordo dele marca aquela metragem. Marca não. Marca não. Por isso que eu te disse, que ele não tem aquela parte completa, senão ele podia mandar comprar num sucatão e botar. Do Fox, né? Aí ele vem só um pedacinho. Os novos já tem. Porque vem a fiação todinha pra te fazer. Mas ele tem a tomada que pega do Manu? Não sabe disso. Não, eu acho que esse não tem a tomada. Eu não vendei no painel. Tinha que trocar tudo. Painel, fiação. Até que o teto dele tá bem limpinho, né? Ah, até que tá... Tá, é sumo, viu? Nunca mais foi limpo. É porque com criança... Passa um pouco sujeito. Eu vim por ele assim, ó. Ó, tem uma marca aí. Parece um lápis, né? Foi lápis de cera. Passou? Foi. Eu não fui, não foi o meu não. Parece que vai segurar aí pra desriscar o meu cano. Tu troca no Ribinha, né? Ribinha cobra quanto? Rapazes, ele me cobra quente e põe. Vamos lá, tá? Ele é gente fina, rapaz. Ribinha. Porque a pessoa fala amizade com ele. Pede seu agrado. Gente fina aí, tipo... Mas no meu serviço eu faço com ele. Troca de disco, parte de disco. Eu comecei a sair de seu biné porque... Seu biné tá muito cebozinho, tá muito doidinho. É. Tipo assim, o carro liga o carro. Aí ele já diz, ah, tá faltando isso. Mas como é? Não abriu o motor, não viu nada. Como é que ele tá dizendo que tá faltando isso? E também esse negócio de... Ah, teu carro é velho, bota um óleo mais grosso. Aí também eu não gostei dessas paradas, não. Aí tipo assim, a mentalidade dele é de gente antiga. Nas antigas, né? Só que assim, ó. O Autosport fala o seguinte. Acima de 100, 120. É. Você já tem que usar um 10W 40. Então enquanto isso, só 5. Mas quem usa carro de menos de 50 mil, pro cara colocar ali o bolso... Não, sim. É só 5W. Aí depois tava fumaçando que nem essa moto aí, ó. É, porque olha, é mais grosso. Esse aqui tá com 111 mil. E a gente usa 5W. Aqui na Salsundra é tudo caro, caro mesmo aí, ó. Só tem tio também? Tem. É, sabe. O laço não gosta de comprar o aditivo de radiador, que eles vendem aquele que é piratão, é líquido. Assim, mas é bem ralinho, não é concentrado, entendeu? Aí não gosta de comprar ali, não. Aí esse aditivo eu já compro na loja mesmo. É mais caro e é concentrado. Eu dei pra Luísa dirigir meu carro, eu disse pra ele, ó, esquece o pé esquerdo, esquece. Aí na hora. De vez em quando ele levar o ramal pra passar a margem, ele não mexe aí. Aí quando foi chegar na porta da casa dele, ele esqueceu. Largou o pé esquerdo no freio. Doido, vai te quebrar a cabeça no carro. Ainda bem que a gente tava de cinto. E eu fiquei com medo que foi o carro traseiro bater na gente, ó. Ainda bem que ainda bem que não bateu. Ele foi parar o carro e largou o pézão. É perigoso. Esse aqui é a embreagem. Eu peguei uma Hilux, eu não tenho aqui uma vez. Assim, eu só não gostei. Toda vez eu enqueci, eu freava pra uma esquerda. Isso. Assim, do nada. Do nada, né? Eu meti o pé esquerdo. Pensando que eu ia passar a margem. Agora, sabe qual a pior coisa da Hilux pra mim? Foi essa barra aqui, que é muito grande, que essa do outro não olhava. E ainda tem uma parra de segurar aqui, né? É, muito bom. Então, isso aqui, ó, é um ponto cego perigoso demais. Pra quem tá iniciando, um carro branco. Do Uno também é ruim, pô. Porque isso aqui é largo e ainda tem mais uma janelinha aqui que atrapalha. Não serve pra nada. Do Uno. Do Uno não, do ponto. Isso aqui, esse ponto cego dele é muito largo. Ele é fundão, assim. É, ele é fundão. Esse aqui tem que ir lá pra frente pra limpar o painel. O carro aqui é só do banco de suspensão, tá? Só mais... Ah, botou. Olha, eu passando nessa barraqueira, ele não é mole que nem isso aqui. Ele é tudo, tudo, entendeu? Tem que trocar essa aula. Isso aqui é só botar o tubo, guys. Tem mais... É, tá bacana, hein? Isso aí.